Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste, faleceu um apresentador e jornalista. Veterano se vai aos 67 anos. Ele foi um grande nome da Globo e do SBT. Faleceu o famoso jornalista esportivo Luiz Alberto Volpi aos 67 anos. Volpi era considerado uma das vozes mais marcantes do rádio e da TV brasileira. A causa da morte do jornalista não foi revelada para a imprensa. Luiz Alberto Volpi trabalhou por muitos anos na Globo, no SBT e na TV Cultura. Na emissora pública ele apresentou o grande momento do esporte. E você, conhecia o trabalho do apresentador Luiz Alberto Volpi? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Luiz Alberto Volpi. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.